A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 22 de agosto de 2021 no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14h25min. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.300mg para produtos de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui eu fico a marcação de já sei namorar, número 3, fêmea do Aras Santa Maria de Araras com apresentações na esfera clássica. Jônico, número 2, do Aras Sweet Carol surge como seu principal oponente. Minha ordem, 3 e 2. Cuidado ainda com o perfecto, número 7, do Aras Nacional. 3 e 2, diferença o 7. Segundo par, 1.000mg para produtos de 5 anos até 4 vitórias, 6 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. Meu escolhido é o malvado favorito, número 3, que vem de uma série de vitórias, tem tudo para seguir vencendo. Eu vou deixar para segundo, Regan, número 4. Perigosa montaria do Marcelo Gonçalves. Minha ordem, 3 e 4. Cuidado ainda com o aparelho A1, composta por apaixonado Thunder e por Clark Kent. 3 e 4, diferença, aparelho A1. Chegamos ao terceiro par, 1.300mg, um claim em categoria I para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Optei pela marcação de narcótico, número 3. A carreira é equilibrada, mas o nome dele surge como uma das forças. Eu deixo o Lavan, número 7, montaria do Valdinei Gil, como seu maior rival, 3 e 7. Cuidado ainda com o veloz Hero Valley, número 8, na condução do Bernardo Pinheiro. 3 e 7, diferença o 8. Quarto par, 1.000mg para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Paco Camino, número 9, do Aras Pernambuco, vem de uma série de segundos lugares e está merecendo vencer. Deixo o King Six, número 2, outro animal que vai bem em pista de grama, para a composição da exata 9 e 2. Dos demais, o estreante Destino Coronilha, 8, vitorioso no Hipódromo do Cristal, também merece ser considerado. 9 e 2, diferença o 8. Quinto par, 1.000mg para fêmeas de 5 anos até 2 vitórias, 6 anos até 3, 7 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. Viz, número 6, dúzia, montaria do Alex Mota, é o nome do retrospecto, vai ter o meu voto. Considero o Rap Art, número 4, sua maior oponente, 6, dúzia e 4, das demais, Fênix de Ícaro, número 9, Namaria, número 5, também com possibilidades. 6, dúzia e 4, diferenças 9 e 5. Chegamos ao sexto par, 1.000mg para produtos de 5 anos até 1 vitória, 6 até 2, 7 anos e mais idade até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Número 7, esplendor alado do Estúdio Rap Again, vou apagar sua última apresentação, tem condições de brilhar por aqui. Considero o aparelho A2 da Caudelaria Salzburg, Olímpico Hotel e Energia Índico, animais em condições de brilhar também. 7 e 2, cuidado ainda com o Mr. Kodiak, número 8, filho do Kodiak Cowboy, perigoso por aqui. 7 e 2, diferença 8. Sétimo par, 1.400mg, claim em categoria K para produtos de 4 anos e mais idade. Optei pela marcação do Velocito Pet de Birigui, número 2, montaria do Valdomiro Blonde, pegou uma boa baliza, pode brilhar de ponta a ponta. O meia dúzia Norwegian Warrior atropela forte, é muito perigoso, é o meu escolhido para segundo, 2 e meia dúzia. Cuidado ainda com o Nerd, número 10 e com o Grassi, número 7, também com muitas possibilidades. 2 e meia, diferenças 10 e 7. Oitavo par, 1.200mg, usaria pela variante para produtos de 4 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Black Soldier, número 5, montaria da Vitória Mota, está em enturmação bastante acessível, na minha opinião vencerá. Número 8, Tenacius, montaria do Jorge Ricardo, é outro forte candidato ao êxito. 5 e 8, Dimitrov, número 1, pensionista de Roberto Morgado Neto, é outro animal com condições de brilhar. 5 e 8, diferença o número 1. Para fechar a reunião, o nono par, 1.500mg, destinado a produtos de 4 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Bacilo, número 4, do estúdio V de Vilela, reaparece em condições de brilhar na condução do Alex Mota. Uma dúzia next to next, vem de uma bela vitória, pode seguir brilhando na turma de cima. 4 e uma dúzia, minha ordem. Cuidado ainda com o Chartron, número 5, e com o número 1, de In My Company. 4 e 12, diferença 5 e 1. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 22 de agosto de 2021, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, o convido a seguir nos prestigiando no Turfanline.com, Turfanline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br Turfanline, Youtube.com.br Turfanline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no Youtube.com.br Turfanline1. Temos ainda instagram.com.br Turfanline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho